Bem-vindos ao Cadê a Bike. Para quem não me conhece, eu sou Rafael. E hoje, um daqueles diazinhos nublado, com chuva, o dia vai ser destinado a quê? Manutenção dos brinquedos. Então, vamos a esse brinquedo. Vou arrumar ela para a Nath poder andar. Eu vou colocar no suporte, vou meter o suporte e vou mostrar para vocês. E aqui, o que vai ter de novo? Pneu, um suporte de mesa no padrão dessa bike, os conduites e o cabo de aço dos freios. Por enquanto, é isso que eu vou alterar sem falar na limpeza deles. Vamos lá, para a gente relembrar um pouquinho das razões aqui da manutenção. Para quem não lembra, eu fiz um passeio com essa bicicleta, que é bem antiga e nunca tinha manutenção. Está vendo isso aqui? O negócio está tão velho, tão ressequido, ressecado, que vários gomos saíram, está vendo? Então, não furou, mas já não tem condições de andar mais. E aí, justamente por isso, uma coisa de extrema importância, é trocar os cabos do cabo de aço. Vocês estão vendo aqui que esse aqui ainda dá para usar, ele está funcional, mas é bom deixar um novinho aqui para não ter dor de cabeça. Aí eu vou aproveitar para limpar os câmbios, trocar o pneu e a mesa. Essa mesa aqui, ela não tem muita regulagem de altura, então eu comprei uma para poder adaptar e aí eu já vou regular tudo para deixar novinho para a Nath poder dar uns rolês comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Partiu, vamos lá para fora. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, Jesus. Está com um guidão de criança. Será que eu vou publicar isso aí? Sei não, viu? Pô, croque combina com o banco. Só que não dá pra ver o banco, então não dá pra que combina. Agora dá, ó. Se você não dá com uma sapatilha rosa, de ganho rosa, ó, banho, tá cheio. Cheio que você quer. Quem tá aí? Ai, ai, Marinha. Gosteira, topada, Aria. A tia presenciou. É. Rua do bem-estar. Rua do bem-estar. Rua do bem-estar. Rua do bem-estar. Aí, não tem como sair de casa sem subir, né, Nath? Você vê que ela já tá bem comunicativa. Tamo aqui, justamente, pra falar de uma coisinha interessante, né? A Z-Bikes. Pensa no nosso caso. A gente, pra sair de casa, no mínimo, sobe 150 metros. E pra ela, ter percursos pra fazer, tem que subir obrigatoriamente. Pra que eles são contra as Z-Bikes, olha a vantagem aqui. Ela pode me acompanhar. Inclusive, se eu ir bobear, ela pode me puxar. Porque aqui é subida pra todo lado. Sem dúvida aqui nesse percursinho, o meu e-bike ia ser muito bem-vindo. Mas, por enquanto, vamos a M-Bike aqui, que é a Mula Bike, que sou eu. Dando uma forcinha, ó. É só um apoio aqui, mas acho que ajuda. Porque ela já tá mais comunicativa, né, Nath? Ajuda. Eu treino um pouquinho mais, e ela também. Mas, aí, principalmente pra aqueles que estão voltando a pedalar, começando, voltando. E aí, eu acho que uma e-bike é uma forma muito boa de se incentivar. Ao contrário de que alguns falam, que ela pode mal acostumar o atleta, mas vai da cabeça de cada um. Agora, chega de falar, qual o tamanho dessa subida? Bora. Bora pro vídeo, que ainda vou contar a história da pipoca. Vai, Natinha! Coloquei a Natinha pra subir 20 graus. Ó, 21, 22. 25 graus de inclinação, 28. Isso é louco! É muita inclinação pra uma subida só. Voltando que ele já tá subindo. Já, já a gente chega lá. Uma vez, um ciclista, amador, que tinha um canal no YouTube. Aí, um dia, ele decidiu fazer um vídeo de que ele era o ciclista de uma Jersey só. E pra perder esse próprio título, ele foi até a Decathlon e comprou mais uma Jersey. Só que ele cometeu o erro grave de não escutar a mamãe. Qual que é a regra básica que toda mãe ensina pra um filho quando se compra alguma coisa fora? Principalmente roupa. Lava antes de usar. E como o machão aqui falou, ah, danada! Vai dar tudo certo? Foi lá e usou a Jersey sem lavar. E o que que isso resultou? Num prejuízo que dava pra comprar mais duas Jerseys. Sem falar no compromisso, sem falar no problema que deu em relação aos treinos, que eu não pude treinar. Médicos falando, um que é alergia. Mas agora detectou. Tô com fungo. Vocês vão ver nas fotos aí. Pipocou tudo. Pipocou todo o corpo. Fiquei todo coçando. É anti-alérgico, é remédio. Gastei uma grana à toa. Por causa de uma lavagem de equipamento. Então toda vez que vocês compraram alguma coisa, não esquece. Ouve a mamãe. Lava. Ou ouve sua esposa, né? Porque ela também fala. Mas ela aprendeu com a mãe. Que aprendeu com a vó. Então, não deixa de lavar seu equipamento. Senão o prejuí é garantido. Ainda mais por tipo de atividade que a gente utiliza no equipamento. Quer suar. Quer ficar com muito sal. É o playground dos fungos. E eu fui vítima deles. Ainda estou vítima deles, né? Tô aqui cheio de bolinha. Mas o médico liberou. Falou que podia sair à vontade. Então assim eu fiz. Estou aqui, ó. Conversando com vocês. E mostrando o subidão que a gente está indo. Agora que já foi a dica do dia. Bora pro rolê. Que a parte difícil já está passando. Agora a tia vai se divertir. E depois vai ficar feliz em descer isso daqui. Partiu. Momento feliz. Direito. A hora que chega a descida. Ela gostou de ir pela estrada, ó lá. Outra. Outra cobra. Tá cheio de cobra hoje, hein? Tá louco. Tá preferindo ir pela estrada hoje até o Cabo Spichel. Vamos levar lá. Vai ser um passeio bom. E olha o Vendaval. E aqui estamos na escolta e na cola, né? Porque, ó, ela está segurando o vento todo ali. Você pode ir pela esquerda até o farol. Pode ir reto. Vai reto. Pode ir. Aqui é sempre muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. O dança mesmo vai embora pra chegar aqui, né? É a recompensa. Vale ou não vale a pena? Fala aqui, ó. Pode ir, Vale. De carro. Vem aqui. Banha-se. Já vale. Imagina eu chegar aqui de bicicleta. Eu vou dizer. Eu só ando com tímido, viu? O povo todo tímido nesse canal. Não posso falar nada, né? Hoje em dia eu falo com a câmera mais tranquila. Na câmera aqui são vocês, né? Acostumei. Hoje em dia eu falo com a câmera. Hoje em dia eu falo com a câmera perna. Vamos lá. Já passou de uma hora de rolê E aí Natália, quem vê ladeira não vê subidão né? Agora é hora da alegria não é? Perigo né? Que perigo! Mas poxa agora é um momento fácil Olha lá ó Agora fica a parte boa A ida é a bagaceira danada sobre isso aqui Ah volta ó Freinho que geme É vintage Natália, é vintage Pensa que você podia estar de calor e 10 Ia ser pior Ainda mostrou a minha super bike? Lógico que já Eu já fiz roleco ela e destruí ela Eu só não mostrei que eu reformei ela ainda Mas acho que vou colocar tudo no mesmo vídeo Parabéns meu Olha só E só o resumo da parada Com quase duas horas de passeio 25 km E ela subiu 350 metros Olha e agora tá na parte boa descendo Parabéns viu? Parabéns é para mim? É para você é claro Ou é para a Super Bike Vintage Ah Super Bike Vintage ficou boa a reforma O que você tem Natália? Tem medo Não, precisa travar com tudo né Devagarzinho assim Ela não vai escorregar Natália você tem pavor de descida velho Vem Pode vir Natália Você tá travando Ixi Maria Agora acho que a descida vai ser mais difícil que a subida Vem mais para cá Para a esquerda Natália Para a esquerda Não, não tem vindo nenhum Vai para a esquerda Isso Natália ela tem pavor de descida nas pedrinhas Seja a pé De bicicleta De carro De trator Mas nossa senhora Eu sei que é uma descida assim braba Que tem que tomar cuidado Mas nossa Ela se deixar ela desce da bicicleta e vai empurrando Na descida Nossa Se for empurrando então Nossa É bom ser cuidadosa Mas nossa É de um tanto Quanto mais devagarzinho nessa zica que você tá Se você inclinar para a direita Você vai tomar um tombão meu Natália Tá meio do carro Ah Agora vai para asfalto ela sai que? Nem é uma doida Olha Olha Um momento de alegria Asfalto O freio vão 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 Aquecendo os pneus Aquecendo os pneus Aquecendo o freio vai O freio vai Nasdaq O freio vai Aquecendo os pneus Mas nossa Especial Seja a parte O freio vai Um Fude O freio vai Em O freio vai Certo O freio vai E aí, quais são as suas declarações depois de uma volta dessa? Cri, 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 cri. Meu freio da frente não funciona. Isso é tudo que ela tem a declarar depois de um baita rolê. É nóis. Tchau.